Colaboradores da Fazenda São Jerônimo participam do curso de brigadista oferecido pelo SENAR em parceria com o Sindicato Patronal Rural de Alto Garças. O curso tem como objetivo trabalhar o combate ao incêndio e os primeiros socorros. Esse curso é um curso de brigada de incêndio, foi combinado durante esses quatro dias de curso. É justamente isso, a gente passar instrução para o pessoal da São Jerônimo, trocar esse conhecimento com o pessoal da São Jerônimo sobre combate ao incêndio e primeiros socorros. Passamos esses quatro dias fazendo treinamento, os dois primeiros dias são a parte teórica do curso, onde a gente explica os principais riscos do combate ao incêndio, como se proteger desses riscos, como evitar o combate ao incêndio e damos o conceito de primeiros socorros e como eles podem fazer ali o atendimento a primeiros socorros. E tudo isso não trata de segurança no trabalho, no ambiente de trabalho aqui da Fazenda? Com certeza, isso amplia a segurança para os colaboradores da Fazenda, não só no ambiente de armazém ou no ambiente administrativo, como também na lavoura, tanto em questão dos incêndios na lavoura, quanto em questão também de alguém que possa sofrer algum acidente e a pessoa que faz esse curso está preparada ali para poder dar o primeiro atendimento, ajudando a prolongar ali a vida dessa pessoa até que o atendimento especializado chegue. Para nós, igual até que eu cheguei a comentar no curso, em algumas oportunidades, é mais uma reciclagem, mas não deixa de ser um aprendizado. Claro que a gente aprende muito, o professor é um cara muito sábio naquilo que ele passou para nós. E cada curso, Luiz, a gente sempre aprende um pouco mais. É claro, teve coisas ali que a gente achava que sabia e, na verdade, acrescentou ainda mais. E outras a gente realmente aprendeu. E como nós agora estamos num período que vai entrar a parte seca, então, para nós, esse curso é de suma importância. Todo ano a gente faz ele, mas, como eu falei, é uma reciclagem. Eu, particularmente, fico feliz em fazer esse curso, porque, para mim, aquilo que o professor falou é um aprendizado. É um aprendizado independente de qualquer situação que você leva com você. Então, como eu mencionei, vamos entrar num período de seca. Então, para nós, esse curso de brigadista vai ser muito importante, não só para mim, mas para os meus colegas, porque a gente vai entrar realmente na parte prática daqui, talvez, mais um ou dois meses, para valer. É, autogastas aqui, a gente sabe que o fogo aqui não perdoa. E a gente, juntamente com alguns parceiros aí de fazenda, prefeitura, a gente está sempre nesse combate aí.